Hoje estamos aqui no centro de convivência do idoso, comemorando o dia do idoso, fazendo aquele drive-thru para não passar em branco, porque os nossos idosos merecem nosso carinho, nossa atenção e nosso amor. Então eu quero aqui agradecer vocês por fazer parte da nossa vida, porque vocês são nossa inspiração. Amo cada um de vocês e feliz dia do idoso e que Deus os abençoe. Um forte abraço e um beijo. Estou aqui em frente do craze, da nossa terceira idade. Essa festa que está saindo aqui está sendo maravilhosa, esse projeto. É porque não está tendo a nossa festa, então está tendo essa festa e é maravilhoso. A Amaliane do nosso lado aqui, que cuida muito bem de nós, tem a primeira-dama Silvaninha. Agradeço por tudo que ela está fazendo aqui, está maravilhoso. Todo mundo trata a gente super bem, muito bom, muito bom o que eles estão fazendo. Se Deus quiser, o lado não está no forrasão aí, ó. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também a primeira-dama, o prefeito Moisés, por essa iniciativa. Já estávamos com saudade de alguma coisa, de algum evento aqui em Jocimeira, sobre nossas idades, sobre os idosos, né. E graças a Deus a coisa está melhorando muito. Tenho certeza que vai ficar muito melhor com os esforços do Moisés e a primeira-dama e das equipes da equipe deles, né, que trabalha muito bem. Agradeço muito a eles e agradeço a Deus também por isso. Muito obrigado por tudo.